Foi absolvido em maio, mas na altura não ficou eufórico e deixou uma certeza. Isto como foi feito, foi um crime. Seis meses depois, em novembro, fez uma denúncia. Eu acabei de fazer quando tive a consciência completa que ninguém mais iria fazer e quando me senti também com força para fazer. Em entrevista exclusiva à RTP, via telefone, Bruno de Carvalho explica o porquê desta denúncia que visa dois elementos que pertenciam à Juveleu e aos grupos de WhatsApp associados ao ataque à academia. São duas pessoas que foram chamadas da tribunal, Pedro Silveira e Diogo Amaral. Porquê que esta denúncia visa estas duas pessoas em específico? Porque são duas pessoas que ficou claro a nível do julgamento que tiveram algum tipo de participação. Não é preciso ser investigador, não é preciso ser juiz, não é preciso ser advogado para perceber que, para alguém dizer, saiam, saiam, e foi assumido em tribunal por Diogo Amaral, que foi ele que escreveu, significa que sabia que a coisa estava a desenrolar. Ela não só sabia que a coisa estava a acontecer, como tinha capacidade de influenciar. Por isso é que escreve, saiam, saiam. A investigação é que tinha que apurar porque é que isto acontece. E isso não foi apurado? Não foi apurado, dito aos investigadores, porque tiveram uma ordem direta do responsável, nesse caso da responsável, pela investigação do Ministério Público, a procuradora Cândida Vilar. E a propósito do Pedro Silveira? Também participou nos grupos. A partir daí, o meu raciocínio é idêntico. Perante isto, o Ministério Público já confirmou à RTP que os factos deram origem a um inquérito que corre termos no Diapo de Lisboa e que está em segredo de justiça. Contactámos também Cândida Vilar, mas a procuradora nunca respondeu. Quanto aos dois visados pela denúncia de Bruno de Carvalho, Diogo Amaral respondeu por SMS a dizer que a denúncia é totalmente caluniosa. Já Pedro Silveira não quis gravar a entrevista, nem fazer comentários, apenas afirmou que vai processar Bruno de Carvalho por difamação. O meu raciocínio é um raciocínio de um cidadão que aquilo que quer ver, no caso de Alcochete, é uma justiça total, não uma justiça parcial. O ex-presidente do Sporting denuncia ainda que desapareceram as gravações da fase de instrução, assim como 19 apensos relevantes para o processo.